E aí meninas, e aí meninos, tudo bem? Gente, hoje eu tô aqui com um vídeo experimentando docinhos E eu tô aqui com o meu priminho lindo, Miguel Paca Ih, olha isso, Miguel Paca é o seu nome Qual é o seu nome? Miguel Benac Gente, eu vou fazer dois vídeos Um com doces e outro com salgados O doce vai ser com esse daqui E os salgados vai ser com a Carol Que eu vou postar depois desse daqui no outro dia Eu tenho que fazer o contato primeiro E eu tenho várias coisas que eu tenho Isso, isso Não falo o nome da marca, só deixa esse aqui Não pode falar, eu acho Né? Ó E esse é tudo muito gostoso Eu nunca experimentei isso Olha, vocês não vão acreditar Eu nunca comi danone Né, Miguel? Vamos lá O quê? A primeira eu já comi A bolacha lá Não, mas essa daqui é diferente Essa daqui é diferente Essa daqui a gente nunca comeu É de outra marca E morango Morango a gente também nunca comeu Né, Miguel? Nem morango, nem danone Vocês vão ficar, tipo, chocados Bis eu já comi Mas não esse bis Bis eu já comi Mas não esse tipo Entendeu? A gente vai começar por Miguel, vamos tirar pedra, papel, tesoura Pra ver quem começa Pedra, papel, tesoura Ganhei Ganhei, eu começo Vamos começar Vou começar com o morango, né? Que é uma fruta Nunca comi, né? Eu vou pegar açúcar, não? Não A gente vai... Todo mundo fala que é bom comer com açúcar, né? Mas a gente vai comer até bem sem nada O meu... O meu... O meu... O meu... O meu é de meio? Espera, a gente Tem que lavar Eu vou lavar Espera, tem que... Calma Eu não vou lavar, tá? Deixa eu descer Ele traz uma coquinha Voltei Então, gente Melhor pedir para me trazer uma suquinha Pra gente experimentar sem açúcar E depois mergulhar no açúcar Mas aqui acabou o açúcar Eu esqueci de comprar Na compra Mas eu já vou ter que comer sem Toma Cuidado Vamos lá experimentar Hum O meu tá perto Ele é meio amargo Quer dizer Meio amargo Mas ele não tá tão Porque tem Pelo menos o que os outros dizem Ele diz que a dor Tem uns com os outros dizem Que é muito a ver Ele já tá tendo meio docinho Aceita? Olha, mãe, gente Muito bom Ele está aprovado Ele está aprovado Agora escolhe um, Miguel Este Vamos lá O Danonito Vamos começar do Rizinho E se aumentando Para o melhorzinho Eu vou deixar Este Por último É mesmo Tá, toma um Brinde Vamos tocar Pode tocar Tá, Miguel Por que você cansou de tocar? Tiring Vamos lá Vamos lá Gente, pera Se vocês acharem Com o Miguel Muito bestinho Aqui, ó É Que ele tem Só quatro olhinhos Tá E ele Já teve Câncer O que, gente? O que é que tem É bom papel? Fala aí Que vocês nunca lheu Olha, a tia está chamando É Um segundinho aí, gente Gente, desculpa Ele está interrompendo o vídeo Era porque a malinha dele Ele é embora Então eu queria dar tchau Para ele, né? Vamos experimentar agora, Miguel Toma aqui o seuzinho Vamos lá Ele é bom Pelo menos aqui é bom Não pode, também é bom Muito bom O que é melhor é que a gente Toma um restinho Depois do vídeo, né? Muito bom Dá provado também Dá provado também Agora Esse biscoito Eu já comi desse biscoito Só que É também Com gota de chocolate E de outra marca Da marca Todd Esse daqui é de outra marca Com gota de Nutella Hum, deve ser muito bom Metade para cada, tá? Um biscoito Só A gente vai divertir Metade Mecão que tem Uma esgotadinha Que ela Eu acho que essa É boa Olha aqui Ó Quem viu Os biscoitos Já está aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Banca só Muito bom É Eu acho que minha avó Está chamando Um segundo Gente, desculpa aí, tá? Vamos continuar aqui É muito bom Ótimo Deixa eu ver Só para comer mais tarde Olha lá Como foi o meu? Hum Esse também está aprovadíssimo É O próximo Vai ser Chocolate Nunca como dele Mas, Eduardo Hum Eu nunca comi desse aqui Nem eu Nem eu Eu estou Na internet Nesse daqui A gente nunca comeu nada Tá? Eu também vejo Isso daqui Muito na internet Eu sempre quis experimentar E eu já tive A chance Depois disso Eu não vou experimentar É Nossa gente Ela está quase chegando No fim Que é de um pequeno Chegar também Não está chegando no fim Não Não Deixou? Bom Hum Ele é meio duro Tá? Uhum Mas é muito gostoso Gente Hoje aqui não tem nada ruim Pensei que ia ter alguma coisa Com um gostinho Excelente Sei lá Mas não Não Olha a cinta de novo Agora o próximo é Esse Depois desse O último Bom hein A gente vai ali beber água Porque como eu disse Você comeu chocolate E come outro Fica ruim Você come uma coisa doce E bebe outra coisa doce Fica ruim Então eu vou trazer uns copos de água Depois De beber água ali Fichar a boca E depois que a gente comeu Twix A gente vai ter que Fichar a boca de novo Pra comer isso daqui Sério Que tipo O coração tá tudo Pra comer isso daqui Pelo menos pelo que dizem É bom Gente Eu não trouxe Kit Kat pra cá Porque eu não achei Eu não achei Então Mas Por que que eu queria saber De acordo Que eu não achei Deste Porque eu queria muito Comer Isso A gente tentou Passar no supermercado Pra cá Nossa Que mixaria Mas dá Você tem que moldar um pedaço Só vem dois Deste daqui dentro Olha o tamanho Deste Que mixaria Mas deve ser muito gostoso Porque caro Eu não posso negar Olha Esse caramelo Não é pra comer tudo não É só pra dar uma mojiga Bom Olha É muito bom Mas Tem gosto de bicho Não É Tem gosto Eu acho que tem Depois que você come Um pouco Aquele Aquele gostinho Sonho de válvula Olha Eu exatamente Não gostei muito Mas não compraria de novo Mas eu compraria de novo É chocolate Paria Lucas Neto Um aviso pra você Ele é gostoso Mais tipo Negoçoso Um pouco XZ Mas não é tipo Aquele chocolate Que eu quero comer Toda hora Eu prefiro comer Toda hora O Kit Kat Que ele parece Muito bom Então Eu prefiro Esse daqui Eu prefiro Aquilo lá Que eu nunca Comer E você compraria De novo Twix Compre aí Eu não E agora É a hora Do Bli Bli Eu nunca comi Desse bicho Na vida Eu nunca comi Eu só como Negrisco Pelo menos O que dizem Óreo É a imitação De Negrisco Ou Negrisco É a licitação De óleo Eu não sei Nossa A gente chegou A morder Não é Miguel É o que eu vou experimentando Hum Ah Tô me lembrando Aqui Já comi Já comi Óreo E já comi Bisco Faz mais bis desse Nunca pare de fazer Ele é muito bom É melhor É melhor Com bis normal É melhor Com óleo Normal Os dois É mesmo Quero mais Só mais um É legal Só mais um É muito bom É outro É um Tá e tá Eu sei Toma Eu sei cacau Não, não Pro cacau Vou usar esse aqui Pra depois Muito bom Muito bom Se você não gosta disso Você Não sabe das coisas Então Vou guardar Aqui onde já Vai pra vocês Gente Já organizei tudo Agora Vai vir Dar tchau Pra você Miguel Sinta aqui Não pode Não pode ficar Prancada Ai é porque ela não Fica aberta Você tá comendo aí Cadê o meu pedaço De talenha Pode pegar Você vai comer tudo Não A gente só tava experimentando Tá com tudo aberto Por isso Mas a gente tava experimentando Não É um moraleio também Nossa Tinha esse moroga aqui Você lavou Pelo menos Lavei O meu e o Miguel Que a gente comeu O resto não Ah então você vai lavá Né meu filho É que vai comer chocolate demais Não 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 quero isso Não comi todo o chocolate Só experimentei um pedaço Nossa tia Sério Tô apaixonado Tinha um morador de barriga não Eu não comi tudo Só experimentei Não sei não Você também não Miguel Isso é perfeito Muito bom Muito bom Tia Muito bom Gente Mas esse canal Não é daqueles Daqueles de pés Esse canal aqui É daqueles De chocolate Já viu Aquele é de doce Viu 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 como peria Com peria Que nós tem um carrinho aqui Bravo Vou comprar esse bairro Já vai dar isso daqui Não é pra fazer Que eu pode nem pra furar Viu Vamos lá. Senta ali, Miguel. Senta ali. Nossa, a gente estava gravando. Bussanha. Quem apertou ali para gravar? O quê? Eu não fiz isso. Eu vou ver aí na edição, mas eu não vou cortar isso. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui com um brinde. Tchau, tchau. Beijo, beijo, cocial. Tchau, tchau. Meus coisinhas do meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.